Tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo no nosso canal, 5.500 inscritos, você ainda não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana aqui em Budibinary Investimentos. Olha só que legal esse último vídeo que eu coloquei aqui no nosso canal, que foi de ontem, foi lucro de 14 dólares em conta real aqui na corretora Binary. Estamos a 32 dias batendo a meta aqui, venha ser feliz lucrando em 2020, com certeza você vai gostar. Temos a série de vídeos aqui que são 32 dias batendo a meta, então não teve nenhum dia que a gente bateu o stop loss, você pode ver aqui no nosso canal. Temos mais de 400 vídeos, não é cadastrado na Binary, se cadastre a partir desse link. Quero operar com Boots na nossa plataforma Autoboot Binary, quero operar no Bidsniper Autoboot, nossa outra plataforma, investir em mini forex e obter resultados todos os dias, investir no BootBinary e recebo até 1% diário no BootBinary Investimentos, grupo de WhatsApp, o e-mail de contato aqui e o meu WhatsApp se você quiser conversar comigo. Então, vamos aqui mostrar o nosso site e também a nossa plataforma e a outra na nossa plataforma aqui. Já estamos com 188 de saldo aqui, começamos com 70 dólares, então já passamos de 100 reais, ou melhor, 100 dólares de lucro dentro da nossa plataforma Autoboot Binary. Esse aqui é o nosso site, bootbinari.net. Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais que a poupança? Isso é possível com o BootBinary, um robô programado para operar no mercado financeiro e obter lucros de 1% diário, ele opera todos os dias sem parar. Você pode começar com apenas 50 reais, faça como mais de 250 investidores fizeram e olha como é fácil depositar e sacar o seu dinheiro. Bitcoin, boleto, Banco do Brasil, Caixa e Neteller. Aqui tem a simulação, aqui abaixo. E daí você pode fazer o seu investimento aqui no bootbinari.net. Essa é a nossa plataforma Autoboot Binary, com os nossos boots já programados aqui dentro desse linkzinho. Eu vou mostrar para vocês como que você faz para você entrar aqui e operar com os nossos boots. Você vai clicar aqui, eu vou sair e vou depois entrar novamente. Então, eu deixei o linkzinho aqui nesse outro vídeo para vocês entrarem, ó. Aqui, viu que lá aparece 39 aqui, 52 milizações. Esse aqui tem dois boots grátis para você, ó. Boot Taka-san e o Inedauro 2019. Só que ele foi atualizado para esse ano. E está funcionando perfeitamente. Eu rodei ontem aqui. Então, essa aqui é a nossa plataforma, ó. Autoboot Binary, ó. Plataforma grátis, ó. Você vai entrar aqui e ele vai vim pra cá, ó. Daí, o que que você vai fazer? Você vai, a primeira coisa, você vai se conectar, clicando aqui, ó. E daí ele vai para a página da corretora Binary, você vai digitar o seu e-mail e sua senha, que você criou lá a sua conta. Depois você clica em conectar-se e depois ele vai voltar pra cá e vai aparecer o seu saldo aqui dentro da nossa plataforma Autoboot Binary. E daí você já pode começar a operar aqui com os nossos boots. Eu vou selecionar um boot pra vocês hoje e depois eu vou deixar aqui grátis pra você operar na corretora Binary. Vai ser um boot grátis pra você. Você que gosta do nosso canal. Nosso canal está no ar desde 2018. Então, já estamos com bastante gente aqui e bastante vídeos e também várias plataformas. Nós também temos três plataformas pra vocês, ó. A Bid Sniper e a Autoboot Binary, ponto net e a Boot Binary aqui, ó. Autoboot Binary. Que essa aqui, ó, a gente aluga os nossos boots. Você vai clicar aqui, ó. E vai aparecer os boots e daí você vai selecionar um e vai começar a rodar. Você clica aqui e aguarda uns minutinhos, segundinhos. Então, olha só, que legal esse aqui, ó. Gold Stream, Call e Put. Então, você viu aqui, ó. E daí, o que você vai fazer aqui, ó. Podemos aumentar aqui, ó. Quando ele tiver essa janelinha aqui, ó. Pede num número, pede um número. No Sturk Profit Stop Loss. Daí você não coloca nada aqui. Daí você vai apenas dar Play, ó. Tá, então aqui, ó. Quantos martingales você aceita? Você vai dar Play aqui e coloca aqui Profit. Take Profit. Daí você vai colocar o valor que você quer de meta. Stop Loss. Stop Loss é o valor que ele vai bater quando ele perder. Agora, a sua aposta inicial. E aqui, ó. Quantos martingale você aceita na sua banca para reiniciar para o stake inicial. Então, esse aqui é bem legal. É um boot diferente. Então, você, por exemplo, ele não vai dar stops. E vamos dizer assim, não vai dar martingale infinito. Então, se ele, por exemplo, você colocar 5 aqui, ó. Se ele der 5, ele não vai parar o boot. Ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para os 35. Então, assim, é bom que ele não vai pegar e ficar duplicando até quebrar sua banca. E daí, você não precisa dar stop. Você, ele mesmo, vai voltar a dar a primeira entrada, que é de 35 centavos. Só que daí, esses aqui são demorados, quer ver? Ó, duração 15 segundos. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos ver quanto tempo dá para colocar aqui nesse aqui. Então, vamos dar novamente aqui para ver se ele vai... Olha, até tinha ganho as duas. Então, vamos tudo novamente, ó. Tá, então, tinha colocado 5. Então, vamos lá. E vamos ver aqui, ó. Olha, a concessão não oferecida para a duração. Então, deixa aqui o tanto que estava aqui, né. Estava indo bem até. Então, agora, tudo novamente. Top loss. Stake. E os... Quantos martingais ele vai dar? Eu fiz rápido ali, mas se você tiver dúvidas, você pausa o vídeo. E veja bem lentamente. Mas eu expliquei no início, ó. Então, ele deu duas entradas aqui e teve 31 centavos de lucro. Já estava com 62. Então, ele tem 15 segundos, ó. Perdeu agora. Então, esse boot aqui, ó, ele tem... O tempo ali é bem legal, bem diferente dos outros, ó. Tem 15 segundos aqui. Aqui, vamos ver se aqui, ó. Ele tem coisa bem diferente, porque esse aqui é criado por um programador gringo. Então, ele é diferente dos aqui de programadores aqui do Brasil. Ele tem uma configuração diferente, ó. Ah, o martingueio dele aqui está um pouco reduzido, ó. Então, agora ele foi para put. E está com 58 centavos de lucro. Então, esse boot aqui, eu vou deixar grátis para vocês, ó. Gold Stream Call Put. Ele tem as duas configurações. E daí, você pode testar aí na sua conta de demonstração. Ou usar dentro da nossa plataforma Auto Boot Binário, ó. Que é a plataforma exclusiva. A diferença da nossa plataforma é que ela já vem com os boots dentro dela. Você não precisa baixar, ó. Aguarde por 5 segundos quando ele perde. Então, ele perde, ele tem um tempo de 5 segundos para dar uma próxima ordem. Evitando assim de dar... Tem o perigo de dar muitos loss. Mas nada indica que ele pode dar bastante loss. Então, vamos ver aqui. Ele só perdeu uma vez. Para a gente ver o martingueio dele. Agora, duas vezes, ó. Então, novamente, mais 5 segundos. 5 segundos, ele passa rapidinho, né. E vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai... Ó, agora ele aumentou. Então, ele tem um martingueio dele. Sem martingueio, ó. 35 foi para 35. Agora sim, ele vai para 73. Para poder recuperar o valor que ele perdeu ali, ó. Então, ele cai o put. Ó, agora recuperou, ó. Então, ele está com 88 agora. Então, esse boot aqui. Você pode usar ele. Pode compartilhar ele onde você quiser. E no final aqui, eu vou mostrar se ele bateu a meta ou não. Vou deixar rodando aqui, ó. Porque ele está com 88. Eu botei 3 dólares. E vamos partir aqui para a próxima. Que é a nossa plataforma. Bid Sniper, ó. Bid Sniper Autoboot. É outra plataforma nossa que temos aqui, ó. De boots programados para você operar. Ó, ele está conectando aqui. Porque eu já tinha conectado. Então, ele já puxou o meu saldo aqui, ó. Mas é do mesmo jeito de conectar dessa aqui, ó. É igualzinho. O sistema. A única coisa aqui é que essa plataforma aqui, ó. A gente aluga para você operar na sua conta real. Você pode testar na conta de demonstração no momento que você quiser. Mas se você quiser operar na sua conta real, você tem que fazer a assinatura do plano. Plano mensal ou plano anual. Então, você viu que essa aqui, ó. Ela está carregando, ó. Demora um pouquinho para carregar, porque ele tem muitos scripts. Enquanto isso, ele está carregando aqui, ó. E daí a gente vai selecionar um boot para rodar para você. Ó, então aqui é a mesma coisa, ó. Temos o plano trimestral, mensal e... Ó, trimestral e mensal. R$100,00 e trimestral R$280,00. Então, você vai clicar em boots também e vai selecionar o boot que você quer rodar aqui, ó. Demora um pouquinho porque ele tem bastante boots. Ó, vamos selecionar esse aqui. Tem vários boots aqui, ó. Carregou com sucesso, você vai dar play, ó. Ó, expectativa de lucro e o stop loss e stake inicial. E o stake ao vencer. Tá, ó, a mesma coisa aqui, ó. Vela vermelha. Ele deu essa entrada aqui, ó. Está no status de pendente. Ó. Perdeu aqui, foi para 65. Então, esse aqui você pode testar também, aqui, ó. Deixa eu ver quanto que ele vai dar, ó. Vela verde. Ele foi para 1,20 agora. E vamos ver se ele vai ganhar ou vai perder. Então, ó. Ganhou agora, ó. Está com 14 centavos de lucro. Então, essas duas plataformas aqui, nossa. Que a gente vai... Ó, esse aqui, vamos ver quanto que está. 60. Então, essas duas aqui no final do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês o resultado. Porque agora, eu vou partir para a nossa plataforma AutoBootBinary. É a nossa plataforma que a gente está trabalhando agora. E informando para vocês aqui, ó. Os nossos Boots. Mas, antes disso, eu vou mostrar como que você vai se conectar nela. Então, vamos sair aqui, ó. E vamos sair aqui. E vou mostrar para vocês como que você vai entrar dentro da nossa plataforma. Lembrando que essa plataforma é exclusiva. Ela já vem com os Boots programados. É para você que já quebrou muita banca na corretora Binary. Eu convido a você a testar a nossa plataforma. E ver como que ela funciona. A nossa plataforma, ela é conectada na corretora Binary. Você vai clicar em novo cadastro. Vai digitar o seu e-mail, sua senha, seu nome, celular, ó. E esses numerozinhos do lado aqui, ó. E seleciona um plano aqui. Temos plano Master, R$ 400,00 trimestral. Plano Reiser, R$ 700,00 semestral. O plano Standard, R$ 1.500,00 vitalício. Você vai pagar apenas uma vez. E clica em cadastrar. Depois disso, você vai clicar em entre agora, se você já for cadastrado. E vai digitar o seu e-mail, sua senha. E os numerozinhos ao lado para conectar. E clica em entrar. E ele vai se conectar aqui dentro da nossa plataforma. Você dá OK. E pronto, aguarda ele voltar aqui, ó. E vai selecionar o seu saldo aqui dentro da nossa plataforma, ó. Então, ele está carregando aqui a primeira nossa plataforma. Então, agora eu vou ensinar para você como que você vai conectar na sua conta da Binary. Então, você precisa ter uma conta na corretora Binary. Você faz um cadastro em nossa plataforma e também um cadastro na corretora Binary. Aqui, eu já deixei um linkzinho aqui, ó. Se você ainda não se cadastrou. Ou aqui, ó. Cadastrar na corretora. Ou conectar aqui, ó. Então, você vai se conectar-se na corretora, clicando aqui, ó. Depois, você vai digitar o seu e-mail e a sua senha que você criou aqui, ó. Aonde tem a sua conta real. Para você operar dentro da nossa plataforma. Então, ele está carregando aqui o seu saldo, ó. Ele está conferindo seus dados e puxando seu token para carregar o seu saldo, ó. Depois disso, ele vai atualizar essa página aqui, ó. E daí, você tem que aguardar ele carregar aqui e mostrar o seu saldo na sua conta virtual. Para depois, você mudar para a sua conta real. Ele demora alguns segundos, dependendo da sua conexão e dependendo aqui das suas configurações, ó. Apareceu a nossa conta virtual. Daí, nós vamos clicar aqui, ó. E vamos mudar para a nossa conta real. Se você tiver em Bitcoin, ou Ethereum, Litecoin e esse dólar digital. Mas, nós temos aqui o saldo em nossa conta real de dólar. Aí, você vai clicar aqui em recarregar, ó. E espera novamente agora ele aparecer o seu saldo na sua conta real. Depois disso, você vai selecionar os boots. Então, enquanto isso, ó. Ele tem que fazer todas essas fases para não ter erro de você perder o seu dinheiro. Então, você tem que selecionar ali, conectar e selecionar o seu saldo de conta real. Lembrando que a nossa plataforma funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não faz manutenção. Então, ó, agora sim, apareceu o nosso saldo, ó. R$ 188,29, ó. E aqui, a nossa conta virtual. Então, aqui, ó. Estamos no plano standard, ó. Que é vitalício. É o pagamento apenas uma vez. E pode usar os nossos boots que são programados e atualizados semanalmente para rodar aqui, ó. Então, vamos selecionar o boot. Depois disso, ó. Ele carregou aqui. Vamos dar play. Você tem que atentar para não digitar dados errados aqui. O stake inicial. Você vai colocar o valor de 0,35. Stop loss. Aí, você vai colocar 35 apenas. Você dá ok. Meta de lucro. Aí, você vai colocar aqui, ó. O tanto que você quer ganhar. E daí, coloca ok. Nós colocamos 15 dólares hoje. Depois disso, ele vai começar aqui a rodar o boot, ó. Ele já começou perdendo. Então, quando ele perde, ele vai multiplicar a sua aposta. Então, estamos com 24 centavos agora. Ele perdeu novamente e deu mais outro martingale. Então, estamos com 48 centavos. Você viu que esse boot aqui, ó. Ele é Digit Even. É uma configuração de dígitos. Que daí, ele tem uma rapidez em suas entradas. Ó. Pode ver que ele é bem rápido. Então, ó. Ele já está com... Ele foi para 3 perdas. E daí, ele foi para 2,04. Então, estamos aqui, ó. Com 95 centavos de lucro. Ó. Já estamos com 2,23 de lucro. Ele deu aqui, ó. 10 ganhos e 10 perdas. Então, 1,25 agora. Para você que está vendo esse vídeo agora pela primeira vez. Nós temos em nosso canal e também em nosso site. Uma sequência de vídeos de 32 dias. Batendo a meta aqui na corretora Binary. Usando a nossa plataforma. A gente começou com 70 dólares. E começamos com uma meta de 2 dólares. E cada dia, a gente foi aumentando 1 dólar. Até chegar esse valor de 15 dólares. Que estamos tentando hoje bater a nossa meta. Então, o nosso saldo está com 190. Você viu? Então, já ganhamos 120 dólares. Então, você viu que dentro de nossa plataforma. É possível ganhar dinheiro. Você que já quebrou banca. Operando em opções binárias. E também na plataforma da Binary.com. Eu convido você. A entrar para a nossa plataforma. E ver os seus resultados aumentarem. E você bater a sua meta. Lembrando que você deve bater a sua meta. Diária. E depois você para. E no outro dia você volta. E tenta novamente. É assim que a gente ganha dinheiro. Na corretora Binary. Estamos com 4,55 de lucro agora. 4,86. Então, é assim que a gente consegue bater as nossas metas. A gente opera todos os dias. E não em todo momento. Você não pode ser ganancioso. E ficar operando o tempo todo. Já estamos com 5,23. Então, já estamos em uma terça parte. Aqui a gente colocou 15 dólares. E ele está com 5,47 agora. Aqui aparece aqui do lado o azul. E aqui também. Quando ele dá um loss. Ele baixa um pouquinho. Então, vamos ver se a gente consegue bater a meta de 15 dólares. Usando o nosso boot na nossa plataforma. Que é exclusivo. A gente tem. É só nós que temos. E criamos especialmente para você. Que não tem muitos conhecimentos no mercado financeiro. E acaba perdendo. Usando de forma errada. Então, a gente criou a plataforma. Adicionou os boots. E você só tem que dar play. E colocar os valores certos. 6,6 agora. De lucro. 7,8 já. Já estamos bem avançado. 7,67 agora. E estamos mais próximos. Da metade. Então, já passamos da metade. Seria 7,50. Então, a gente já passou 8,29 agora. E estamos quase na reta final. Quando chegar a 10, vai faltar apenas 5 dólares. Para bater a nossa meta. Colocamos 15 dólares hoje. E o nosso saldo cada vez aumenta mais. Então, ele aumentando é bom para a gente operar. Porque daí a gente tem mais saldo para segurar as ordens. E alavancar as nossas entradas. 9,90. Quase 10. 10,21. Então, agora sim, falta menos de 5 dólares. Para finalização e bater a nossa meta. Nossa meta é de 15. E você viu que a gente consegue ganhar dinheiro aqui na corretora Binary. 12,40. Já estamos bem próximos. De bater a meta. Olha só que legal, né? Então, a gente vai para 33 dias batendo a meta aqui. Em nossa plataforma. É só a gente aguardar. Não podemos contar vitórias antes do tempo. Mas, você viu que se pararmos agora, estaremos com 12,53 de lucro. Então, a gente pode dar stop aqui e não esperar até o final. Você não é obrigado a esperar ele bater a meta. Olha, 12,81. Olha, 12,81. 13,12 agora. Bem próximos. Faltando menos de 2 dólares para bater a meta. Na verdade, eu coloquei ontem, era para ser 14, eu botei 15. 14, ó. 14,5. Então, falta menos de 1 dólar para bater a meta. Usando os nossos boots aqui. O que você pode também fazer parte desse movimento que é que a gente criou. Depois de ver muita gente quebrando banca, a gente resolveu criar a nossa plataforma com os nossos boots e mostrar para você que tem como ganhar dinheiro na corretora Biner. Todos os dias você opera e começa a faturar dinheiro. 14,95. Está faltando. Agora, batemos a meta. 15,26. Então, conseguimos bater a nossa meta. 15,26 dólares. Tivemos aqui 76 ganhos e perdemos apenas 69. Então, foi 15,26 de ganho. Agora, nosso saldo passou a ser 203,55 dólares. Estamos em nossa conta real, CR432151. E aqui a data, ó. Dia 20, ou melhor, dia 10 do 4 de 2020, ó. Às 21 e 28 foi a última entrada e batemos a nossa meta. Você quer ganhar dinheiro na corretora Biner? Entre em contato conosco aqui através do nosso WhatsApp, aqui em nosso site ou em nosso canal. E crie sua conta e comece a faturar. Você viu que dá para ganhar dinheiro na corretora Biner. Você vai bater a meta todos os dias. Então, é isso. Obrigado a você. Então, conseguimos mais um dia bater a nossa meta. 15,26 agora. E saldo de 203,55 em nossa conta real. Estou muito feliz porque conseguimos bater a meta. E já são 33 dias batendo a meta. Você pode conferir aqui uma lista de vídeos que temos desde 8 dólares batendo a meta. E até 15. Olha só. Bid Sniper também conseguimos bater a meta de 2, ó. Apenas 2 loss no início e depois uma sequência de ganhos bem grande, ó. Que legal, né? Então, essa aqui é a nossa plataforma também. Bid Sniper Auto Boot. Então, era isso aí. Quero agradecer a você que viu esse vídeo. Vou deixar no linkzinho na descrição. 2 boots para você baixar gratuitamente. Se você tiver dúvidas aí. Deixe os comentários na descrição do vídeo. Ou mande para nós um e-mail. Ou através do nosso WhatsApp. Então, creio que é isso. Se você gostou do vídeo, dê like. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe em grupos de WhatsApp. E é isso aí, galerinha. Obrigado a todos. E até mais.